Canal Masca News apresenta o torneio de quem é o melhor jogador no ataque da seleção brasileira, oitavas de final. Na sua opinião, quem é melhor no futebol? Everton Cebolinha ou Rodrigo? Para votar no Rodrigo, aperte o like e comente Rodrigo. Para votar no Everton Cebolinha, aperte inscreva-se e comente Everton Cebolinha. Vamos para o chaveamento do torneio. O primeiro confronto será entre Neymar e Rafinha. O segundo duelo será entre Everton Cebolinha e Rodrigo. O terceiro confronto será entre Vitor Roque e Gabigol. O quarto duelo será entre Gabriel Martinelli e Lucas Paquetá. O quinto confronto será entre Hendrick e Marcos Leonardo. O sexto duelo será entre Richarlison e Pedro. O sétimo confronto será entre Gabriel Jesus e Antony. O oitavo duelo será entre Felipe Coutinho e Vinícius Jr. Vote nos melhores jogadores com um like. Inscreva-se aqui no canal Masca News. Ative o sino das notificações. Você pode também votar nos melhores jogadores na comunidade do canal Masca News.